E não pode esfriar, ô Lombardi, quais são os nossos convidados Lombardi? Olha aí Silvio, a primeira dupla é formada pelo pai da matéria, Osmar Santos, e pela professora Áurea Mistro. A segunda dupla traz a apresentadora Kátia Maranhão e o estudante Arnes Chimenez. Olá Lombardi, eu gostaria que você tivesse um pouco mais de respeito com os meus convidados. Você fica chamando o rapaz de pai da matéria, ele seria o pai da matéria, quem é a mãe? Mas hein Osmar Santos, você é o pai da matéria, quem é a mãe da matéria? Rosa Maria, minha mulher. Ai, ai, obrigado pela sua participação, muito obrigado, prazer em vê-la aqui no palco. Só fiquei meio baguado que eu senti que me aplaudiram menos que o garotinho ali. Mas é claro, mas é claro. Ah, não sei porque eu também sou bonitinho. Não, você pode ser bonitinho, mas ele tem 19 anos, ele tem 21 e eu tenho 23, é claro. E essa menina, qual é o seu nome? Áurea. Áurea, Áurea. Você vai ser ajudada pelo Osmar Santos, tá? Tá legal. É, e ele vai te dar uns empurrõezinhos, quem sabe você ganha uns 200 mil cruzeiros e concorre ao automóvel. Vamos também. Agora está aqui a Cátia Maranhão. Como é que vai, Cátia? Você vai vendo? Mas por que escolheu Maranhão e não escolheu Bahia? Cátia Bahia, ou Cátia Santa Catarina, ou Cátia Rio Grande do Sul? Por que escolheu Maranhão? Qual a razão? Pois eu não escolhi, mas o pai, o avô, o bisavô, todo mundo Maranhão. Ah, tudo Maranhão. Aí você não é pro seu nome, vô. Não, não. É nome de família. É Albuquerque Maranhão. Dizem que você vem lá, da turma do Sarney, do Lobão, Maranhão. Vem lá de Pernambuco. Você é pernambucana? Meu pai é pernambucano. Muito bem, muito obrigado por ter vindo. Esse rapaz aí recebeu. Você está com uma gravata que, se você quiser, eu troco por duas. Opa. É bom para fazer o hot-hot essa gravata. Essa gravata você conseguiu aqui na produção? Na produção. Ah, é da produção? Ah, roubaram do meu cavalinho, roubaram do meu cavalinho. Essa é. É a próxima gravata do hot-hot, vai ser essa aqui. Guardadinho. Não, nós temos um cortineiro que faz gravata, ele faz cortina e gravata. Mas, por que que vocês disseram, ah, ó, é, e foi que houve com ele? Lindo. O que que ele é? Lindo. Ele é lindo. É. Verdade? Verdade. Engraçado, eu não acho. Eu acho a Kátia Maranhão, não sei porquê. Bem, vamos começar o jogo, porque a partir, a partir, a partir do início, como vocês sabem, a partir do início é o começo. E a partir do começo é o início. Então, esse jogo começa sempre no princípio e esse jogo termina sempre no fim. O princípio é agora e o fim é depois de oito minutos. E você começa, Kátia Maranhão. Vamos lá, boa sorte para você. E Osmar Santos, já é fácil, essa aí é fácil. Kátia Maranhão, uma palavra só, passando para ele, valendo dez pontos. Cama. Cama. Travesseiro. Quase. Bateu na trave, como diz o Osmar Santos, como é que é? É, bateu na trave. Agora você faz o gol, vamos lá. Fazer o gol. Você usa para dormir. Não, não, é uma palavra só. O que que é que você usa para dormir? Perdeu a chance. Perdeu a chance, valendo oito pontos. Uma palavra só. Dormir. Fronha. Fronha, não. Quase. Esse aí é, joga mal. Uma palavra só para ela agora. Cama. Colchão. Aê, colchão, colchão. Tá de mal essa garotinha. Você deu a bola para o garotinho lá, mas o garotinho. Pois é. O garotinho não é de nada. Repetiu a primeira. Pode repetir. Ele deu a bola, mas... Pode repetir, é vontade. Você pode repetir. Ralei, rolei, rolei. Ele não aproveitou para fazer o gol. Osmar Santos, já que você marcou o gol, agora você, a palavra é sua. Você começa com uma palavra só. Vamos lá. Obrigada. Valendo dez pontos, Osmar Santos, passe a palavra para a Aurea. Mar. Mar. Praia. Quase. Bateu na rede. No travessão. No travessão. Cátia Maranhão, pode passar. Âncora. Âncora. Navio. Aê. Navio. Olha, sabe o que você acertou? Sabe o que você acertou? O navio. O navio, você não falou barco, falou navio. Agora você passa a palavra. Você passa a palavra, Cátia. Uma palavra só. Duvido. Agora que eles vão ficar numa sinuca. Agora eu quero ver o garotinho sair fora. Dez pontos. Pode passar. Louco. Hospício. Ah, matou de cara. Hospício. Louco. Hospício. Matou de cara. Agora você passa. Vamos lá. A palavra quem passa agora é você. Dá pra isso, Aurea. Dá pra isso. Bota, coloca essa aqui. Essa que foi usada, coloca aqui. E você também passa. Quem passa é você, Aurea. Pode ir lá. Mãos. Mãos. Anel. Quem? Anel. Mãos. Anel. Tá certo. Mãos. Anel. Não. Agora. Acertou, não? Não, não acertou, não. Não acertou, não. Não. Tá certo, ué. Poderia ser. Mas não foi. Pode passar. Goleiro. Goleiro. É a mesma? É a mesma. Goleiro. Bola. Você passou mal, hein, companheiro? Goleiro, bola. Goleiro, bola. Tá, tumultuou o jogo. Tumultuou. Pode passar. Diz aí, cara. É... Dedos. Luvas. Aê, marchou. Ali, lá. Goleiro, bola. Goleiro, bola. Que goleiro, bola. Goleiro, bola. Ele descontrolou. A partida estava indo bem. Então, agora... De novo. Põe, põe... Claro, põe-me em sinuca. Cara, vem em sinuca. Duvido. Esta eu duvido. Esta eu faço qualquer aposta. Qualquer dinheiro. Mil por um. Não acerta nunca. Eu passo. Passa pra lá. Dez pontos. Timidez. Timidez. Jogou bem. Timidez, timidez. Pode fazer aí. Caras e bocas à vontade. Timidez. Ninguém me ajuda aí no seu auditório. Não, não tem nada de... Não te ajuda, não? Não. Pode fazer caras e bocas e nariz à vontade. Timidez. Retraído. Retraído. Pensou bem. Mas não acertou. Quero ver você agora. Sai dessa. Quero ver ela sair dessa. Quieto. 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 Nunca. Pode pensar até o ano 2000. Quieto. Retraído. Quieto, retraído. É. A bola está começando a se encaminhar. Vamos lá. Vê se dá pra ele o passe. Corar. Quê? Corar. Coragem. Corar. Corar. Ah, corar. Ah, boa. Corar é boa. Envergonhado. Não. Corar, envergonhado. Não. Vamos lá. Medo. Ah, que medo. Vergonha. Aê, vergonha. Matou. Agora, essa eu tinha a impressão que vocês não iam acertar nunca. Essa eu tinha a impressão que vocês não iam acertar nunca. Nunca, nunca, nunca. Vou dar agora pra você, Uar. Pra você. Quanto é o jogo? Quem está ganhando, Chilvão? Vamos lá. Não sei quem está ganhando. Eu nem me preocupo com isso. Eu me preocupo com a campainha. Quando toca, eu vejo quem ganha. Tá perigo, garotinho. Ih, essa aí é fácil. Essa é fácil. Quem vai passar? Kátia? Kátia, marca os 10 pontos. Logo, vai poder acabar com a alegria dos maçãs. Cortina. Cortina. Janela. Aê, janela. Obrigado, parceria. Tá bom? Passa você agora. Passa você agora. Passa você agora. Vamos lá, passa você agora. Vamos ver. Ih, essa é um pouquinho difícil. Pouquinho, não é tão difícil. Essa é difícil. Depende como você encaminhar. Mas não é fácil. Mas eu acho que vai voltar. Vou para lá. Se não acertar, eu tenho esperança que eu volto. Mas é você que começa? Eu sim, começo. Animal, animal, animal. Animal. Não precisa fazer essa cara. Não. Faz natural. Mais natural. Não, natural, amiga, normal. Animal. É difícil, é difícil. Violência. Violência. Não seja um animal com violência. É, quer dizer, houve um animal hoje na rua. Hoje houve uma violência hoje na rua. Cate a sua vez. Chicote. Chicote. Domador. Aê! Chicote. Domador. Chicote. Domador. Chicote. Agora você passa para ela. Você passa para ela. Agora você passa devagarzinho ou de pressinha, como você quiser. Essa é um pouquinho difícil. Vamos lá. Vamos lá. Dez pontos. Capricha. Dez pontos. Vai. Uma palavra só, né? Uma só. Uma só, é. Tá. Touro. Tá rezando? Tá limpando o módulo? Touro. Touro. Vaca. Ah, claro. Touro, vaca. Só que não é vaca. É, falou em touro e ela pensou na vaca. E agora vamos ver você. Nove pontos. Arena. Arena. Jogou bem, menininha. A garotinha jogou bem. É, onde tem a tourada com chão? Não, mas... Como é que chama? Como é que chama? É, como chama? Eu gostava, não é como chama. Como chama? Não sei. Não. Ah, é rodeio, não. Rodeio, 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 rodeio. Rodeio. Errou, errou. Errou, errou, errou. Errou. Que rodeio? É a sua vez. Pode passar. Domador. Domador. É... Toureiro. Aê! Toureiro. Toureiro. Muito bem. Toureiro. Agora, Osmar Santos. Eu vou deixar ela passar. Uma fácil, uma fácil. Para recuperar. Não é fácil, é difícil. Para recuperar. E... Reval. Essa foi moleza. Ficou bem. Foi moleza, foi moleza. Essa foi moleza, então... Agora eu vou dar outra para Osmar Santos. Não, quem vai começar é a Cátia. Não, você falou que é moleza, então começa você. Vai. Começa você. Vamos ver. Se você disse que foi moleza, vamos ver. 10 pontos, começa você. Vamos lá. Aquário. Feixe. Aí. Aí. Agora sim. Agora você. Aí. Aquário. Equilibrou, equilibrou. Ela falou que foi fácil, ela falou que foi fácil, então toma uma que é fácil também. Pronto. Uma que é fácil também, vale 10 pontos, começa lá. Cátia Maranhão, sua vez. Casacão. Casacão? Casacão. Casacão? Capa de chuva? Não, tem capa de chuva, tem três letras. É capa de chuva, a palavra só perdeu a oportunidade. É sua vez, Osmar Santos. 9 pontos. Eu só posso falar uma palavra, hein? Claro, só uma. Blusa. Agasalho. Blusa, agasalho. Valendo 8 pontos. Cardigan. Cardigan. Essa ela me derrubou da cadeira. Ai, meu Deus. Essa ela me derrubou da cadeira. Por enquanto eu não vi nada. Por enquanto eu não vi nada. Não, eu estou aceitado. Sobretudo. Mas sobretudo tem três, sobretudo. É uma palavra só? Palavra só. O tempo esgotado, não, ninguém acertou. Essa é de ti. Você falou o quê? Eu cheguei quase perto, eu tive blusa. Você falou blusa. Vai ficar mais difícil. Aí você podia falar aumentativo. Aumentativo. Aí você falava blusão. Blusão. É blusão? É blusão. Bom, a vitória foi da Cátia Maranhão, 63 pontos. E Osmar Santos, 25 pontos, Osmar Santos. Você olha. Eu fui bem. Você hoje não está num dia feliz. Verdade. Você hoje, tomara que o Brasil não jogue num dia assim. Como eu. Você jogou. É verdade. Jogou mal. Fez 25 pontos só, levou um banho. Quero revanche. Quero revanche. Na próxima semana, senhoras telespectadores, nós estaremos de volta com o Passe a Palavra. Ai, 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 ai.